Está começando o jogo Pantanal e 7 Douradense Bola rolando pelo campeonato estadual do Mato Grosso do Sul É o 7 jogando no estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante Mandante do jogo, já que em Dourados o estado Douradão não está liberado Para a prática do futebol Perdeu para o Itaporã, numa jogada também não... Olha só, a bola é boa para o Thiaguinho, entrou na área e vai fazer, tocou para o gol Vai lá Sérgio Cruz para fazer a defesa Num grande lance, num grande toque do estreante Rafael Santos Meteu a bola A bola passou ali pelo Totó, sobrou o Coito na direita, vai fazer, tocou para o gol Ailton Uma chegada perigosa A bola com o Gonçalo Pelo meio, Juninho tocou na frente para o Eder, abriu espaço, tocou para o gol Olha a bola, vai entrando Passa a esquerda do Ailton Toque fraco, mas toque consciente A bola vai pela linha de fundo Chegou para o Thiaguinho Trouxe pelo meio, invadiu, tocou aqui para o Caio, bateu para o gol Vai lá Sérgio para fazer a defesa Aí a bola que vai ficar com... Bola de lado Sobrou com o Ito Recebeu o Ito, já se recompôs a defesa do 7 A bola com o Eder para o gol Aí o Tom vai lá para atirar E a bola vai para fora, lateral Toca errado, Juninho Mesmo assim deu certo Juninho Olha o Diego Olha o Diego, olha o Diego A bola vai pela linha de fundo Só tiro de meta para o 7 O Índio tirou Gonçalo Aí o Diego Chegou o André Tenta ganhar A bola é boa para o Ito Para fazer Saiu o Ailton Ainda o Ito Limpou o Benlos Tocou de lado Para o Eder Vai fazer Tirou lá de dentro Davidson A bola e entrando Apareceu Davidson Tirou Evitou o que seria o primeiro gol do jogo Olha o Ito A bola com o Diego Para o gol Olha a chance A bola passa na frente do Eder Passou na frente do Eder Ganhou a linha de fundo Com Juninho De novo Eder A bola com o Amaral Abriu o espaço Tocou para o gol E aí foi lá o Ailton Para fazer a defesa Bola na cabeça Caio levantou Sobre o Davidson E o Sérgio Cruz Faz a defesa Rafael Abriu o espaço Tocou para o gol O Sérgio Cruz Mas Foi o primeiro lance De perigo do sete Está autorizado pelo ar Partiu o Tiaguinho Levantou na área Bola alta Subiu o Andrinho Olha o rebote A chance Tocou para o gol Segura Firme Sérgio Cruz A batida forte ali O Sérgio Cruz defendeu Olha o contra-ataque Perigoso Gonçalo Chegou Tocou dividindo E a bola fica com O Rafael Santos Mas foi um lance Em que os jogadores Do Pantanal Até o André Abriu Tocou de lado Boa bola André Entrou para fazer Sérgio Cruz Foi lá para fazer a defesa Mais uma chegada Perigosa Vai embora Vai embora Gonçalo Boa bola E dê para fazer Ailton Uma grande defesa Do goleiro Ailton Tentou o toque pelo meio Deu certo Com o Tiaguinho Entre dois Entrou na área Grande lance É só fazer Vai fazer Tocou para fora Vai pela linha de fundo Numa grande jogada Do Tiaguinho Só faltou Mesmo a conclusão Que foi Muito Aí o Eduardo Grande bola Na direita Tiaguinho Entrou na área Para fazer Bateu para o gol Soltou o goleiro Chegou Rafael Sérgio Sérgio para fazer Uma grande defesa Não soltou Segurou O chute do Rafael Abriu o espaço Carregou Bateu para o gol No meio do caminho Sobrou com o André Vai fazer Para fora Para fora Do gol André Luiz Um campeão De perder gols Lá em Itapurã Ele perdeu Um debaixo Da trave Na frente Para o André A bola é boa Ganhou Agora para fazer Tocou para o gol Sérgio Para fazer A defesa O chute Colocado Do André Ele Tentou o toque Quando o Abito Termina o jogo Final De partida 0-7 Zero Pantanal O jogo Acho que nós tivemos Bons e maus momentos A equipe do adversário Tentou se impor Tentou fazer O seu jogo Nós conseguimos Conter Tivemos Criamos oportunidade Se tivéssemos Transformado em gols Aquelas chances O jogo seria outro Completamente diferente Do que foi Nesse segundo tempo O jogador Chega na frente Do gol Não olha para o gol Não olha para o goleiro E a gente treina Isso aí Todos os dias Faltou tranquilidade Faltou personalidade Faltou Vontade no time O time não jogou bola Mesmo essas Situações que nós criamos Foi muito mais Num abafo De qualquer jeito Longe de ser um time Daquilo que nós trabalhamos Comum Música 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 Obrigado.